Se você clicou nesse vídeo pra uma gameplay marota, maravilhosa, você tá no lugar certo. Era só isso que eu queria falar mesmo. Bora aí, deixa aí nos comentários qual a gente tu acha mais charmoso. Não sei, falei qualquer coisa, tchau. Beijão pra ti também, querido. Muito obrigado por ter participado da live, tá? Apareça mais vezes quando você quiser e fica à vontade. Live segunda, quarta e sexta. E de vez em quando a gente faz nos dias que não tem live também, tá? Eu aviso sempre no Discord, tá bom? Beijão, meu lindo. E não esquece, exclamação YouTube ou exclamação spammer. Vai lá ver o videozinho dos spammers que eu fiz, tá? Aquele videozinho lá. Muito bem editadinho. Espero que vocês gostem. Segunda-feira vai ter vídeo do Zareal. Amém. Porque demora pra fazer aqueles vídeos, né? É difícil fazer. Não fiquei satisfeito com um salve. Manda outro. Salve pra Chaconoyer. Como é que você tá, meu querido? Me bem-vindo à live. Tudo bom? Não abuso da minha bondade, hein? Aqueles. O que eu tô fazendo? Ah, meu Deus, você tá coçando. Não é uma coçada, é uma pinicação, sabe? Eu ia falar. Tipo, quando você der pico. Eu não sei se vocês fazem isso, mas... Mas eu não. Boa noite pra vocês. É nóis, mano. Obrigado por ter participado da live. Oi, Stray. Como é que você tá, mano? Stray Blessing. Tão bom contigo? O que é isso? O que é isso, rapaz? Ai, Jesus. Estou bem, meu caro burguês. É nóis, mano. Seja bem-vindo. Não, não, não. Esse menino mesmo? Tinha que ser artista, né? Aqueles. Manda code. Tá no título da live, amigão. É... Eu sou... Eu sou um jogador meio louquinho. Essa frase é engraçada. E o Yaxa fala que tô melhorando. E eu só tô jogando de boa. Ah, às vezes você tá jogando com alguém que tem conhecimento bom do jogo. Aí você tá absorvendo e você não tá percebendo, tá ligado? Mas daí você vai melhorando. Entendi. Foi nada. O que você não entendeu? Oh, surround, hein? Parece que é bonita. Nice dodge. Lol. Som um Pacheco. Tranquilo. Tranquilo. Nem quiser cada segundo. Aqueles, né? Oh, desculpa. Desculpa, né? Pedi desculpa por causa disso. Oh, meu Deus. Pimba. Ele é imune e é só seguir o carro, tá ligado? Oh, agora pegou. Faz até considerar jogar de Roland. É, né, mano? Aquela gladiador dele eu gosto também. Com uma das únicas skins que eu tenho. A do Batman? Ah, essa skin, velho. Vocês viram que eu já fiz um rework nessa skin, né? Oh, ele deu doadinho. Mano do céu. E eu me afastei. Pega aí, Seven. Fazer clipe disso daqui vai render comentários. Que ganho, só te esquece que você tá jogando Lynx. Isso é muito bom. Ai, ou. Se dera aí. Sim, Lynx. Lynx fez a skin ficar bonita. Vocês já viram o rework dessa skin, galera? Que eu fiz? Ai, essa Cigui dói. Não, pô. Pô, vocês não me seguem, não? Vocês não veem meus desenhos que eu faço? Vocês são vacinão, hein? E você deixando a skin bonita. Ah! Ah, sim, sim, sim. Eu fiz... Eu dei rework em duas skins, eu acho. Uma foi... A da Artemis? Qual mais teve, gente? Ou foi só essa? Que eu não lembro agora. Não, o governo é crime, calma, gente. Credo. Aí tem uma criança, tá ligado? De 11 anos lá. Aí a gente fala, a polícia vai te pegar, hein? Sai da internet. Exclui a conta da Twitch, credo. Os malucos de 11 anos criando a conta que nasceu em 1500 anos de Cristo. Né, mano? O povo é... É inteligente. Lembro de ter visto só dois ou três reworks, mas... Nem lembro quais. Tipo, o rework... Eu acho que eu fiz só um mesmo. Porque eu lembro de ter começado um do Ragnar, só que eu não terminei. Eu criei uma skin pra Artemis. E também criei uma skin pro Magger. Mas rework, eu acho que só foi o da Brin mesmo. Inclusive eu tô com a skin do Magger aqui, ó. Eu só mostro pra vocês, caso alguém não tenha visto. O Abraço da Morte do Caspi. Essa aqui, ó. Essa da direita é a skin original, obviamente. Que ele tava jogando agora um pouco anteriormente. Eu mudei mais o capacete, foquei no capacete, né? Quem quiser ver minhas ilustrações, eu acho que exclamação arte tem lá, tá? Mas não tem muito não, tá, gente? Essa daqui foi a da Artemis. O Lynx fez a skin sair de inutilizável pra linda. É legal, porém o capacete tinha estragado e você lidou muito. O capacete é que causa uma estranheza nela, né? O capacete da Mirage. Nossa, verdade, verdade. Dois reworks, então. O Bordex foi a terceira lenda que eu comprei, eu sou muito ruim com ele. Se eu for com ele, vai ser só por zera mesmo. Ah, mas é legal. Nossa, foi e o meu troco da Mirage caiu de Mirage. Eu nunca tinha visto essa, ó. Vacilão, né? Não segue também. Não vê os Paranauê. Nossa, eu já fui no infinito. Ele é da Dare ali, velho. Maldita plataforma. Nossa Senhora. Liga feia. Ih, perdeu, hein? Meu Deus. Meu Deus. A skin do menino Lynx no jogo. Oh, eu também queria. Mas fazer morte dá trabalho, né? E se for no outro sentido, né? Da BMG colocar no jogo, eu acho que isso é quase impossível. Nossa, a minha arma foi lá porque afundou no Judas. Ah, não deu tempo. Uma coisa que todo mundo faz quando começa o jogo, e até eu, fiz é jogar com um Legend só. Eu acho que isso é errado. Eu tenho que jogar com todos para todos ver que é melhor a game muito. Que pera, traduz, amigo. Português de vocês às vezes dá uma falhada, né? Igual a minha dicção. Ah, deu crash. Com isso, irmão? Vai melhorar muito a gameplay. É sim, eu acho que jogar com vários personagens ajuda. Gente, desculpa. Hoje eu tô com uma fome. Pera aí. Se você quer um pouquinho, vai comprar palhaço, sacada. Pode pegar. Não pegou porque não quer também, né, Denis? Eu devia passar aqui para ver se tu deu like, se inscreveu e tal, mas... Acho que tá tudo certo, né? Se não tiver, é só para... Acho que dá para conferir tu mesmo. O canal principal está no primeiro link da descrição. Qualquer coisa, mano. Vai em outra tela final, que eu tô lá também. E a gente conversa mais um pouco, tá? Um beijo.